Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora do Filme das Fábricas de Cultura Zona Leste. Antes de começarmos, deixe seu like nesse vídeo que hoje vamos falar as melhores animações de todos os tempos. Desenhados à mão ou com uma computação gráfica, a magia dos filmes de animação segue em viva há mais de 80 anos. E se engana quem pensa que existe idade certa para aproveitar uma história animada. Vamos começar com Os Incríveis de 2004. Os super-heróis também fazem sucesso nas animações. Embora justiça seja feita, Os Incríveis já começavam as telas bem antes do universo cinematográfico Marvel sequer existir. É um dos sucessos da Pixar, o estúdio que revolucionou o cenário das animações dos últimos 25 anos. Com tecnologia inovadora e tramas que mobilizam das crianças aos adultos. Aqui, uma breve história de ascensão e queda dos heróis. que precisam aprender a agir como humanos normais para serem aceitos na sociedade. Uma crise de meia idade mal resolvida de um pai de família, contudo, acaba alterando o jogo por um clã de superpoderosos. Tá ligado? Tá bom. Pois é, eu atravesso as paredes, mas eu não sei usar esse treco. Dá pra mim. Pode salvar o mundo quantas vezes quiser. Ele sempre fica em perigo uma outra vez. Me sinto uma diarista. Acabei de limpar. Será que dá pra deixar assim, sem fazer bagunça? Homem-Aranha no Aranha Averso. Os super-heróis seguem na linha de frente com Homem-Aranha no Aranha Averso. A história tem início com Miles, um jovem com pai negro e mãe porturiquenha, que desenvolve superpoderes após ser picado por uma tal aranha radioativa. Mas sem maiores problemas, fã do Homem-Aranha, ele só precisa usar um serviço capaz de acessar universos paralelos para encontrar com Peter Parker. Ele descobre, contudo, que não existem apenas dois Homem-Aranha, circulando pelo universo. Ele se parece com o seu, mas não é igual. Meu nome é Miles Morales. Oi, garoto. Você é igual, hein? Up, Altas Aventuras. Com outra produção da Pixar, é a vez de um dos longas mais sentimentais do estúdio. Up, Altas Aventuras. Já na sequência inicial, Pet Doctor retrata um amor verdadeiro do início ao fim. É a deixa para apresentar Cole, um velhinho septuagenário que fica sozinho em sua casa, apenas com lembranças, após a morte de sua esposa. Rapugento, sua paz é extinguida por empresários de olho em seu terreno. Sem opção, ele levanta voo com a própria casa, levantada por balões, em uma das cenas que entrou para a história do cinema. Ele logo descobre que um pequeno escoteiro solícito, porém indiscutivelmente atrapalhado, se tornou seu companheiro acidental em uma aventura rumo à América do Sul. O Fredrickson sonhou com aventura. Hoje, a aventura dele finalmente vai decolar. Tchau, meninos! Por favor, me deixe entrar! O Conto da Princesa Kaguya Quem assina o Conto da Princesa Kaguya é Isao Takahata, indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2015 pela produção. A história adapta um conto japonês sobre uma bela jovem encontrada quando bebê dentro de um tronco de bambu. Ela é cobiçada por cinco nobres. Sem desejar nenhum deles, desafia os pretendentes e realiza tarefas impossíveis para conquistá-la. Fantasia Falando em clássicos, é a vez de Fantasia, de 1940. Acreditado a inúmeros diretores, é um dos marcos da história da Disney. Terceira incursão do estúdio nos cinébicos, após Branca de Neve e Pinóquio. Foi a estreia de Mickey, como um aprendiz de feiticeiro. O Sr. Mouse, no entanto, aparece em apenas um dos segmentos. São oito ao total, cada um acompanhado de uma peça de música clássica, ilustrada pelas animações da Disney. Música 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 Procurando Nemo Procurando Nemo adiciona outra joia lindamente trabalhada à coroa da Pixar Dentro do espectro emotivo dos longas do estúdio, no centro da animação de Andrew Statham Está uma complicada dinâmica entre pai e filho, os peixes palhaço Marlin e Nemo No fundo do oceano, o pai, medroso, quer resguardar o filho de qualquer perigo Enquanto este sonha em desbravar novas águas Um confronto leva Nemo para um aquário e seu pai a uma odisseia sem igual para resgatá-lo Ao lado de uma coadjuvante de respeito Dory, a peixe que sofre de perda de memória recente Segura aí Por favor, me ajudem Fala, Bode Ela só deve falar baleias Chega mais Ainda bem que ela não estava com fome Não esquenta, baleias não comem peixe palhaço, comem crio Sim, meu rosto Olha, crio Um rato na cozinha de um restaurante de ponta pode não parecer um bom a boca Mas eis que a Pixar conseguiu conquistar corações com o pequeno chefe de quatro patas A animação Ratatouille mergulha na atmosfera parisiense Com a história de dois aspirantes à culinária francesa Linguini, um atrapalhado ajudante de cozinha de um restaurante de prestígio E Remy, que apesar de seus grandes dotes e temperos Calha de ser um camundongo A receita para o sucesso dos dois é uma parceria secreta Vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2008 Paga uma coisa pra caber esse rato Sabe o que aconteceria se alguém soubesse que temos um rato na nossa cozinha? Anda logo, leve ele pra bem longe, tá aqui, bem longe Mata ele, se livra dele Walt Disney Pictures apresenta Não olha pra mim assim Foi você que usou os temperos cheios de graça Uma produção Pixar Esse emprego é importante pra mim Eu já perdi tantos antes Eu não sei cozinhar e agora eu tô nessa conversa com um rato Como se você... Você concordou? Você me compreende? Cozinhar eu não sei não Mas você sabe, né? Olha, não seja modesto Você é um rato Qual é a sua? Toy Story 3 Poucas franquias conseguem chegar ao fôlego ao seu terceiro capítulo Mas Toy Story não apenas conseguiu como levou o público às lágrimas 15 anos após Woody e Buzz Lightyear serem apresentados no filme de 1995 Chega a hora do dono deles, Andy, ir para a faculdade Com isso, o garoto precisa abrir mão de algumas velharias E aí inclui-se os seus brinquedos É hora do adeus Mas mesmo a despedida é repleta de confusões entre os bonecos da Pixar Vencedor do Oscar de Melhor Animação O longa ainda foi indicado ao melhor filme Pinóquio Depois de Branca de Neve e Os Sete Anões de 1937 A Disney seguiu com sua adaptação de histórias infantis para os cinemas com Pinóquio Trata-se de uma adaptação da obra do italiano Carlo Collodi Sobre um boneco de madeira, o Pinóquio Que sonha em ganhar vida própria Uma fada azul garante que ele poderá ser um menino de verdade Se ele provar o seu valor Ao mesmo tempo, cada vez que ele mente, aumenta o seu nariz Assim como outros clássicos da Disney Pinóquio se tornou um marco na cultura pop Com inúmeras versões ao longo dos anos Como você nunca viu antes Vamos correr até em casa Pela primeira vez Eu sou um menino Eu vi! Em Disney Blu-ray de alta definição Nós temos que comemorar O primo e único Pinóquio A viagem de Chihiro de 2001 Considerado o Walt Disney do Japão Hayomi Wasaki Aparece no topo da lista com um filme Que rendeu um Oscar de melhor animação em 2003 Foi o primeiro longa-betragem em língua não inglesa A vencer a categoria Um clássico do estúdio Ghibli Permanece até hoje Como a maior bilheteria dos cinemas japoneses A história acompanha uma caprichosa menina de 10 anos Que acaba presa em um mundo mágico Dominado por deuses, bruxas e espíritos Onde aqueles que desobedecem as regras São transformados em animais Mamãe! Papai! Estou sonhando, estou sonhando Pai! Por favor, acorda Estou transparente Calma Eu sou o mestre Haku Não! Só quero ajudar você Não! Não! Em mundos visíveis e invisíveis Onde espíritos se transformam E as feiticeiras mandam E o Baba domina os outros É isso galera Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje E semana que vem eu volto com muito mais pra vocês Tchau, tchau! 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 Tchau.